Quatro pessoas sobreviveram e duas ainda estão desaparecidas depois que um avião caiu em uma região montanhosa do Afeganistão. O jato executivo transportava seis pessoas em um voo hospitalar da Índia para o Uzbequistão e a Rússia. Uma agência de notícias internacionais informou dois passageiros russos e um gravemente doente. Um funcionário do governo provincial do Afeganistão disse à agência France Press que a aeronave caiu em uma província que faz fronteira com a China, o Tajikistão e o Paquistão. Investigadores russos anunciaram a abertura de uma investigação sobre a causa desse acidente. Você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.